Na noite dessa segunda-feira, a Polícia Militar apreendeu no porto da Manaus, Moderna, cerca de 80 quilos de droga em uma lancha que vinha de Tabatinga, no interior do estado. O material estava escondido em malas. Cinco homens foram presos, entre eles um colombiano. Um menor também foi apreendido. Eles disseram que a droga era de um empresário do ramo de refrigeração. O grupo foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A polícia prendeu hoje uma dupla que comercializava drogas na Zona Leste. Com os dois, a polícia prendeu mais de 100 quilos de drogas, avaliados em um milhão de reais. Quem tem os detalhes sobre esse caso é a repórter Laila Pereira. Marcelo, eles foram presos em uma distribuidora de água. Era uma empresa de fachada que funcionava no Alvorada, Zona Oeste da capital. Rosenia Arruda e Elton da Silva utilizavam o local para armazenar a droga. Você vê uma empresa na Avenida Jota, ali um aluguel caro. Eles só tinham apenas três botijões de gás para fazer entrega e poucos vasilhames de água. Então, sinal de que ali só era utilizado de fachada para populares, vizinhos, não perceber aquela movimentação extensa. Eles estavam sendo investigados desde maio desse ano. A suspeita é que a dupla vendia droga nos bairros da Zona Leste. Com eles foram apreendidos mais de 100 quilos de pasta base de cocaína, maconha prensada e do tipo skunk. Eles vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eu volto com você no estúdio. A polícia informou ainda que a empresa usada para a venda de drogas estava nos nomes dos irmãos Cássio e Tiago Cássio. Nos próximos dias, deve ser pedido um mandado de prisão contra os dois. A reforma administrativa proposta pelo governo foi aprovada hoje pela maioria dos deputados. A intenção é diminuir os gastos. Os salários do governador, vice e secretários foram reduzidos. Mas o que não agradou foi o aumento do ICMS. O painel indicava 22 deputados presentes. A pauta desta terça-feira teve 27 itens. A maioria relacionada à reforma administrativa do governo para economizar 500 milhões de reais. Os deputados decidiram pela extinção da CEI Índia, a secretaria que trata dos povos indígenas, ela deve se transformar em fundação. O projeto teve o voto contrário de três deputados de oposição. Isso para nós é um retrocesso, porque de fundação nós já tivemos experiência. Viemos para a secretaria que temos demandas. Os parlamentares também aprovaram o projeto de lei que une a fundação Vila Olímpica a SEGEL. A SUAB passa para a Secretaria da Região Metropolitana. E os PACs agora vão ficar na responsabilidade da Secretaria de Justiça, e não mais da Ouvidoria. Uma das mudanças foi o aumento do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que passa de 17% para 18% e deve reajustar o preço de alguns produtos. O aumento do ICMS pode ter um efeito contrário ao que o governo quer. Porque quando você aumenta o produto final, fica mais caro para o consumidor, ele deixa de comprar. Isso também faz com que deixe de gerar imposto. Então eu acho que o pior da votação de hoje foi repassar para o consumidor, geralmente para as pessoas mais pobres, os efeitos da crise. Por outro lado, foi aprovada a isenção do ICMS na conta de energia. O governo abre mão dessa cobrança, dessa taxa de 25% nas contas de energia, que irão beneficiar 234 mil moradias, aqueles consumidores que consomem até 220 kW de energia. A proposta mais polêmica foi a que tratou da produtividade dos servidores da Cefaz, porque mexia com o salário. Ela foi aprovada sob protestos. Golpe! Golpe! Todo esse processo ficar na mão de um único cargo, desde o começo da entrada da mercadoria, toda a fiscalização, a vistoria documental, até o final da auditoria fiscal na empresa, isso daí é muito temerário. Não temos qualquer um que tenha um pouco de raciocínio, sabe onde isso pode dar. Os deputados também aprovaram a redução de 10% nos salários do governador, que passa a ganhar 15 mil, do vice e secretários. O deputado José Ricardo votou a favor e pediu que os salários dos parlamentares também diminuam. Eu apresentei já uma proposta para a mesa diretora da Assembleia, para ela reduzir 10% do salário dos deputados e diretores da Assembleia e também 30% da verba indenizatória, aquelas despesas que o deputado pode fazer no exercício do mandato. Isso vai representar mais de 3 milhões de economia por ano para a Assembleia Legislativa e para o Estado como um todo. Daqui a pouco, incêndios em prédios históricos deixam o IPAM em alerta e ainda, depois de um mês, volta a chover em Manaus. Você confere já já.